Pois é, meus amigos, é muito importante neste momento que a gente tenha consciência do período histórico a qual estamos inseridos. Eu faço essa transmissão exatamente para alertar aos meus compatriotas de que precisamos unir forças contra algumas coisas que estão acontecendo. A gente precisa se enfocar nas eleições municipais, precisamos dar a resposta nas urnas, mas a gente não pode jamais se abster das nossas lutas. O governo ou o desgoverno Bolsonaro quer criar, quer propor aí uma tal reforma administrativa. Uma delas é, uma das pautas da reforma administrativa, é acabar justamente com aquilo que garante o serviço público de qualidade, que é a questão aí da chamada estabilidade do serviço público. A estabilidade do serviço público não é uma coisa pequena, uma coisa boba, algo que não tem importância ou um privilégio. A estabilidade do serviço público, ela é uma conquista e, acima de tudo, uma política de Estado. Muito importante que a gente explique uma coisa para as pessoas. Existe o Estado e existe o governo. O Estado é aquela estrutura permanente. Então, por exemplo, nós temos o Estado do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul permanece. O governo do Rio Grande do Sul é que se substitui a cada quatro anos. Então, o governo não pode simplesmente interferir em tudo que concerne a estrutura do Estado, porque ele é provisório. Então, há políticas de Estado e há políticas de governo. Um funcionário público, ele não é um funcionário do governo do Estado. Ele é um funcionário do Estado do Rio Grande do Sul. Somente será funcionário do governo, os CCs, os secretários, enfim. Estes são funcionários do governo. Por quê? Porque eles vão embora depois de quatro anos. Portanto, o serviço público precisa fundamentalmente da estabilidade. Não é a estabilidade que gera o problema no serviço público. O que gera problema no serviço público são outras coisas que esta gente que está aí, a chamada turma da micose, ignora. Primeiramente, o que gera problema no serviço público? Falta de investimentos. Falta de investimentos, isso mesmo. Falta recursos. Imagina lá no hospital que falta sutura, falta um monte de coisa. Isso é que gera problema no hospital. O que gera problema na escola, por exemplo, é a falta de manutenção do seu prédio, falta de recursos para uma série de coisas, para criar um laboratório de pesquisa, ou às vezes até mesmo um laboratório de informática. Ou seja, nós temos que entender que a questão da reforma administrativa, ela é uma deformidade, porque ela tira direitos, ela tira características do serviço público e torna ele refém dos governos. Que é isso que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro não está preocupado com o Estado brasileiro. O Bolsonaro está preocupado com a sua reeleição. O Bolsonaro está preocupado com os seus interesses exclusos. E esta gente aí vem falar de reforma administrativa. Veja bem uma coisa, meus amigos. A ditadura se instaurou contra o João Goulart, que tentou impor reformas nesse país. As reformas de base. Aí aquelas reformas não serviam. Mas estas que tiram direitos do trabalhador, como a reforma da Previdência, por exemplo, estas passam. E estas a grande imprensa está apoiando. Portanto, nós que somos progressistas, independente de partido agora, nós temos que nos unir. Eu sempre digo, disse e repito, há união das esquerdas. E eu digo o seguinte, meus caros. Eu não quero que haja união ideológica das esquerdas. Porque cada um tem o seu pensamento. Então, a união das esquerdas tem que se dar nas pautas. Eu agora estava vendo uma live a respeito desse assunto da deputada Fernanda Melchiona, que é pré-candidata aqui em Porto Alegre, inclusive. E eu digo o seguinte, a Fernanda foi muito feliz em uma coisa. A gente está na campanha, mas a gente não pode abandonar essas pautas. Elas são importantíssimas. A campanha tem que andar para e passo. E nesse sentido, nós temos que andar juntos. Não é porque a Fernanda é do PSOL, que é um partido que eu tenho algumas críticas, que eu não vou dizer que a fala dela não seja importante na defesa do trabalhador. Se tiver alguém defendendo o trabalhador, independente se é do PDT, do PT, do PSOL, do PCB, nem importa. O que importa é alguém que esteja defendendo lá. Eu vou estar junto. Porque o povo tem que estar acima das nossas vaidades pessoais, das nossas convicções pessoais, das nossas diferenças. Agora há um momento que as diferenças, elas não servem para nada. Elas têm que servir, sim, para nos diferenciar, para não sermos uma massa homogênea, porque cada um tem o seu pensamento, mas o seu pensamento agora tem que se juntar contra o inimigo comum. Hoje nós temos o bolsonarismo. O bolsonarismo é o nosso inimigo comum. E aí a gente deveria ter hoje uma pauta comum de ataque ao bolsonarismo. Ou melhor dizendo, de defesa contra o bolsonarismo. E aí que eu vejo que falta maturidade para uma série de pessoas. Portanto, meus amigos, neste momento, nós da voz da legalidade, nós que defendemos a legalidade acima de tudo, nós que defendemos o trabalhador, o serviço público de qualidade, nós que defendemos uma série de pautas que são comuns a todos nós, nós estamos aqui para dizer o seguinte, para dizer que nós somos totalmente contrários à tal da reforma que eles querem impor. Esta reforma é danosa, é contra principalmente o trabalhador. Ou seja, nós precisamos ter posição e ter lado. Nós temos que estar ao lado do povo brasileiro. independente se isso tira votos, se isso não dá votos, se isso tira likes, se as pessoas se desinscrevem, não importa. A pauta, quando atinge o trabalhador, tem que ser a nossa pauta também. Então, assim, não tem esta. Não tem essa. Nós vamos apoiar, se tiver deputado, que estiver apoiando o trabalhador, independente da sua ideologia, nós vamos estar apoiando esse deputado. Eu estou falando de uma ideologia de esquerda, de uma visão de esquerda. E se tiveram também pessoas da centro-direita que queiram realmente propor um debate respeitoso, nós vamos estar junto com elas. O que nós precisamos é dizer não à reforma administrativa e é preciso que faça-se um debate sobre isso. Quero dizer a vocês que o que tange as coisas do Estado brasileiro, a voz à legalidade sempre vai apoiar toda e qualquer iniciativa, independente de quem for. Porque a gente precisa ter o lado. O nosso lado é o nosso país, é o trabalhismo, é o PDT, mas nós estamos ao lado daqueles que caminham com a gente, com aqueles que realmente defendem as nossas bandeiras. Aliás, eu acho muito interessante quando acusam o Ciro de direita e aí a gente tem que analisar aquela frase que o Ciro diz. Quer saber se você é de direita ou de esquerda? Analise os atos do seu governo. Portanto, nós vamos sempre apoiar aquilo que for beneficiar o povo mais humilde, o povo trabalhador. Porque nós temos o lado aqui. Nós não defendemos os latifundiários, nós não defendemos em nenhum momento aqui os banqueiros e todas essas mequetrefes que aí estão. Muito menos os fascistas deste país. Aliás, nós temos fascistas, sim. Tem gente aí que se diz que é cristão, mas não está nem aí com o povo passando fome. E, portanto, nós temos essa acessibilidade. Nós nos doemos com a fome, com a dor alheia. Porque esse é um pensamento de esquerda. A pessoa de esquerda não precisa estar com uma faixa dizendo que é de esquerda. Ela mostra nas suas atitudes o seu pensamento de esquerda. Portanto, meus amigos, vamos à luta contra a reforma, contra a reforma administrativa já. Nós não podemos aceitar mais essa deformidade porque já teremos já muitos juízos com a reforma da Previdência. Nós temos lado aqui neste canal e é o lado do trabalhador. Bom, meus amigos, é isto. Uma boa tarde a todos. Muita luta e a vitória nas eleições de 2020 que já vai ser o começo da derrocada de Bolsonaro. É isso aí, companheiros. Tchau, 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 tchau.